Se souberes adormecer Com o dia em um olhar O teu sonho viverás Junto E ao chegar o amanecer Não dirás de aceitar Entrar no jogo a perder Procurar um lugar Junto Um lugar só Sempre teu Sei que eu sou E não Pertence a mais ninguém O teu lugar só Se souberes adormecer Com o que eu souberes adormecer Liberia de um lugar Liberia de um lugar As fontes da luta Junto Um lugar só O que eu souberes adormecer Vai ser um lugar Se eu me queremos O que eu souberes adormecer Pertence a mais ninguém O que eu souberes adormecer O que eu souberes adormecer O que eu souberes adormecer Não mora E se eu me defeca O que eu souberes adormecer A gente não mora A gente não mora A gente mora A gente mora É o que eu souberes adormecer E a gente mora Aplausos 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 O que é o mundo que eu sou Sou-ou-ou-ou Aplausos